Hoje eu vou conhecer, finalmente, um restaurante que meu pai fala comigo sobre ele desde que eu era criança. A gente aproveitou que ele está aqui. Dá um oi, pai. Oi. Para a gente conhecer junto esse lugar que faz parte da história gastronômica da cidade de São Paulo. A família Mancini chegou achada. Aviso é importante. As porções são generosas. São mesmo, pai? Você lembra? Na minha época eu não conseguia comer. Na sua época já não dava para comer. Oi. Oi. E aí? O que a gente acabou de descobrir que a gente achou legal? Crianças até 8 milhões pagam a custa. É, olha só, gente. Picolina, preço zero. A gente ficou com tanto medo da fila que a gente chegou super cedo e entramos sem fila. Agora é meio-dia. Tem bastante lugar, mas também já tem gente aqui. O restaurante é muito... É bem legal, assim, todo decorado, exageradão. Tem a tal da mesa de antepastos, que é o que eu mais lembro o meu pai falando. Pegaram aí uns frios para começar. O que é isso? Esse é da torre de queijo que você falou que existe ou não? Esse não, né? Hum, que tanto de queijinho. Você está comendo um queijo brie? Nossa, filha, isso é muito chique. Gosta mesmo ou não? Gosta? É isso, gente. Foi essa mesa que meu pai fez propaganda 20 anos atrás, lá em casa, quando ele vinha para São Paulo trabalhar. E realmente é farto, hein? Ó, salmão, alite, ovo, muitos e muitos queijos, ó. Aqui tem mozzarelas, aqui tem um monte de prosciutos pendurados. Ó, pasta! Ai, gente, é legal a decoração. Aí aqui também, ó, temos azeitonas, um monte de azeite. Nossa, moça, você viu tanto de azeitona? O Léo adora azeitona. Um alhinho, alcachofra, alhinho frito, fundo de alcachofra. Nossa, vou passar bem. E aqui, todos os queijos do mundo. Ó, fomos de mussarelona com tomates, um pãozinho. O preço do buffet de antepasto, 21 reais a cada 100 gramas. E aí você pode pedir depois o prato alacarte, ou se quiser ficar só aqui, né, nos antepastos, vocês viram que tem bastante variedade. Gente, esse aqui é o meu prato já, todo testado. É, ó, todo testado. O que que eu achei? O polvo tá um pouquinho duro, mas essa dela tá muito gostosa, os queijos tão gostosos. Isso aqui é uma coisa de alixe, que eu esqueci o nome, mas achei um pouco salgado. O queijão, ah, do rapá, não sei como chama isso. Mussarela. Mussarela? Quando eu olhei pra ela, eu não gostei do visual, mas quando eu comi, achei deliciosa. Tomate seco, diretamente dos anos 80 pra sua mesa, achei uma delícia, que saudade de comer isso. Ele não é tão seco, né, você vê que ele é um pouquinho molhadinho ainda. Eu peguei a versão temperada, então tem ali um anjericão, tá vendo, uma ervinha, bem bom. Então assim, bom, muito bom, não ótimo, mas muito bom. Olha, gente, eu me enganei sobre o polvo. O primeiro pedacinho que eu comia tava duro, mas o resto tava todo macio. E assim, vamos ser bem sinceros. O lugar é bom, cara. Não, calma, a gente nem comeu o prato principal ainda. Não, mas eu já tô entrando no clima. Ah, eu também, eu tô calmo no clima. Já tô na minha segunda taça de vinho, tô climatizada. E o Paulinho tem histórias daqui, tipo assim, de antes de... Antes de casar. Antes dele casar, né? Que chique! Meu pai chegou e falou, E aí, Francesco, tudo bem, Alessandro? Fala, Lourenço! Eu googlei nomes italianos. Leonardo! Porra, Leonardo, a gente... Simplesmente... Alessandro, Lorenzo... Eh, prego! 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 Nossa Senhora! Peguei uma massa, um fetuccine com fungissec. E a linda aí, Paulinho, pegou uma... Pegaram uma nasanha com massa verde, não é isso? Nasanha com boli boné. Pode ir lá. Faço a mágica aí, né? Ah, em restaurante o que serve com a colherzinha especial, vai. É uma arte. Ó! Nossa Senhora é muito, muito, muito bem servido. Olha aqui, parece que nem mexeu no prato. Vamos lá. Eu acho que vocês ainda vão levar lasanha pra casa, hein, galera? Gente, olha que lindo! E o cheirinho! Vamos lá. O Sousa tá ali esperando pra servir a segunda rodada, mas acho que ninguém vai topar, ó. E aí, Paulinho? Não. Vamos deixar lá mais tarde, é isso? Não, não, não. Já acaba oito, mas não agora. Ah! E aí, Paulinho, o que você achou do seu prato? Ótimo! Gostei pra caramba! É a mesma coisa que eu já comi aqui antes, assim, eu lembrei de alguma coisa. E lasanha, né? Lasanha é um prato que eu acho que não tem muito erro. O molho de tomate é um pouco adocicado. A massa é aquela massa um pouco mais bem cozida, bem molinha. Mas assim, tem como errar quando você junta molho bolognese, massa, mussarela e parmesão? Gratinar? Não tem, gente. É uma delícia, é aquele prato bem tradicional, uma vibes assim, pizzaria. Pra quem é de BH, é uma casa dos contos versão maxi. O garçom serve com colherinha, simpático, ficou aqui, contou a história, conversou. Gostoso! Achei médio o meu prato. Não achei muito temperado. A massa também, essa massa bem molinha, bem massinha, bem cozida, gostosa. Eu acho que pra vir num lugar desses, a gente tem que ter um alinhamento de expectativa. É um lugar, obviamente, que serve muita gente. Então, a comida reflete isso. É uma delícia. Não é pra vir aqui explorando uma alta gastronomia, restaurante famoso. É, famoso por quê? Porque é um ambiente aconchegante, porque é tradicional, existe há mais de 40 anos. Porque serve uma comida que é meio que um abracinho. E tem mais uma coisa, é tipo, é muito farto. Então assim, se você gosta de comer bem e bastante, você vai ser feliz aqui. Um prato daria pra nós quatro, facilmente. A gente pediu dois porque a gente queria experimentar, mas assim... E eu não como a carne vermelha da lasanha, mas enfim. Se a lasanha não tivesse carne vermelha, eu ia na lasanha e ia dar pra nós três assim, com folga. Agora, e o atendimento? Achei maravilhoso. Achei incrível. Maravilhoso. Nossa, o Souza que serviu a gente aqui, muito simpático. E assim, mas é aquele simpático que não fica chato. Ele conversa, mas ele sabe a hora de dar espaço pra gente, conta a história, sugere. Bibi pediu um suco de abacaxi, veio um suco de abacaxi com hortelã. Ela não curtiu a hortelã, ele prontamente foi, vem e trocou o suco. Os pratos chegaram assim, rápido, eu achei. O atendimento, achei nota 10, cara. Uh, ó, sorvete de creme. E aqui o tiramisu, tiramisu, vai amor, vai. O tiramisu é um sorvete de novo. Hummm, isso é um negócio pro favorito. O sufreleu. São 8 da noite e eis aqui o jantar do dia. Tem pro almoço de amanhã, né amor? Tem também pro almoço de amanhã. Ih. Vou precisar de amanhã na corrida, entendeu? Bastante energia. É, sei como é. Nossa, as considerações finais. Deixa eu fechar a geladeira ali, peraí. Ah, vai começar a ficar. Tá. Considerações finais sobre família Mantini. Nunca peçam mais de um prato se vocês tiverem até 3 pessoas. Sim. Vá cedo que se não quiser pegar fila. Quando a gente saiu tinha um filão. Tinha um filão. Surreal. Eu gostei bastante do restaurante. Era exatamente o que eu esperava. Um restaurante bem tradicional. Aquela comida meio abracinho, sabe? Comfort food assim. É aquela comida que é um abraço. Aquela comida gostosa, bem feita. E tá aqui ó, rendendo. Rendendo, rendendo. E é isso, gente. As porções são gigantescas. Se você gostou desse, chegou a chata, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e conte onde devemos ir no próximo vídeo dessa série. Um beijo e até a próxima. Vamos lá. Antes de ver a próxima próxima. Vamos lá. Tchau, gente.